Palavra de Deus, meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Olá, meus queridos, é com uma alegria imensa que eu retorno mais uma vez para compartilhar com você o seu devocional em áudio, Palavra de Deus. Quero meditar hoje com você no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 9, que diz assim, De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação por ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome. Meu querido Jesus foi servo de todos nós, e ser servo nem sempre é fácil para o homem, porque o ser humano se apega demais às coisas materiais, meu querido. O que eu tenho é meu, eu trabalhei para conquistar e ninguém vai pegar, e por aí vai. O diabo tenta a todo instante ser igual a Deus. Ele só tenta, nunca conseguirá. Porém, Jesus, com todo o seu poder imensurável, nunca teve por usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, ele quis ser servo de todos nós. Sabe, meu querido, em todo o seu caminhar como homem aqui na terra, Jesus nos deixou o exemplo de servidão a Deus e ao nosso próximo. Mas, infelizmente, existem pessoas que não conseguem tirar de si toda soberba, toda mesquinharia, e por causa disso, se recusam a serem servos. E sabe, meu querido, para ser servo tanto de Deus como do seu próximo, é necessário esvaziar-se de si mesmo, retirando da sua vida e do seu coração tudo aquilo que te deixa longe dos caminhos de Deus e que afasta você da vontade de ajudar o seu próximo. Jesus foi assim, meu querido, servo. E ele ainda é assim. E o nome dele está sobre todo o nome. E esse mesmo Jesus, meu querido, abençoará sua vida e se alegrará muito quando você tomar a importante decisão de se firmar com ele e de ser bênção na vida do seu próximo. Eu quero orar com você. Soberano Deus, Pai amado, querido, fiel e bondoso. O teu filho, Deus querido, esteve aqui na terra na forma de homem, sendo filho do Senhor, tendo todo o poder para ser servo de todos nós. Nos ensina a caminhar assim, nos ensina a olhar o nosso próximo e não julgá-lo por aquilo que ele fez, e sim estender as mãos, curar as feridas, liberar o perdão. Pai amado, Deus querido e fiel, eu apresento nas tuas mãos agora cada vida que se arrepende dos seus malfeitos e procura o caminho da verdade que é através do teu filho Jesus, pois ele bem disse que nenhum caminho leva a ti se não passar antes por ele. Essas almas, essas vidas, eu entrego nas tuas mãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu querido, eu vou encerrando por aqui. Se o eterno permitir, novamente estaremos juntos numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o Devocional Palavra de Deus com Júlio Falcão